Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react e hoje é react do canal do Emeganote novamente Vibe Shinigami de Death Note Ryuk Style Trap da produção do Sidney's Cassano's Beat Isso mesmo, pizzaria do Sid aí É isso aí mesmo, mas antes de começar para quem não sabe, eu também tenho canal de rap Isso mesmo, primeiro link na descrição, esse é o meu último soco da C, então vai lá, confere Aquela força, aquela moral, conferir o meu último som do meu canal de rap e se inscrever lá, tá bom? Primeiro link na descrição, meu rap e é nóis Vamos lá, sem mais delongas, Vibe Shinigami, tchau Minha rave na minha man, tudo, tudo indipede, o Shigigami Oh, 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 oh O Shigigami, roupa escuro desde a morte Essa é a data, ninguém se vai morrer, os meus olhos não podem esconder Sempre de luto no pote, yeah How in black nessa party, yeah Quero seu rosto e seu nome, yeah Toca na página e cê vai entender Seguir, se parar e temer Só não importa você que cê me vê Morre de medo, mas cê vai querer Não é pra que isso, é muito clichê Só sua promo, mano, vai resolver Usa o caderno e começa a valer Desça com aquele cara na TV Essa misa quer provar do poder, yeah Não sou um monstro, sou muito mais que isso Eu faço renta, toque a família Se eu quero o mundo, eu juro que eu gostei Sei que essa misa vai perder o juiz Padrão de beleza, tá muito sininho Dizem por aí rio, tá bonito Lá no meu mundo o tédio é um conflito Vai ficar tudo esgonha e meu livro cair Vai que ir a mente a canetar Fá, 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 na bandidaia Posso te ajudar, traz a maçã da branha Iphone bolado e o ligo é pagar Só tô pensando na causa legal Ataque e cardíaco tá muito normal Chama-lo card e atira o de jacau Morre daqui a coisa, só explora o meu Vida de John Eu moro em castigo, nhan, nhan, nhan Gosto pro verir na hortelã É lá no conflito e o mau ração Vou aproveitar pra gastar em Miami Não tenho ganho, sou chinigami Só tô do lado do lote agora Tirando casquinha, desce misa, man Meu perfume é usado, é o Paco Raban Na back tem death, mas também tem man Eu ligo a joelha e sua mente brilhante Mas eu sei que o light também tá na chance Se olhar na cara você para, sente medo Não repara na minha rasa, nem no meu jeito maneiro Nesse dente de navalha, nem no estilo do cabelo Quando o mano se depara, já começa a despedir Você tá ligado que eu não gosto de mistério Tô ouvindo o copo se você não levar a sério Tipo 40 segundos com uma alfa e o critério É muita verdade mesmo, eu te mando pro cimitário É fascinante, exuberante, acortiva muito instigante Eu quero ser Deus, é brilhante Vocês são uma noção de foto tanto quanto interessante Pelo pra baixo, tudo acabado Niremel, tão encerrando o caso A Interpol acionada do lado Morte tudo em chão, o que vai te curar No tempo marcado, como planejar Os olhos viram seregris no guerra Busca saber os velhos ficar aí deitados Porque o seu nome já tá anotado O Shinigami, homem escuro, o Deus da morte Essa realidade tem quem se vai morrer Os meus olhos não podem esconder Sempre de luto no porte All in black nessa party Quero o seu rosto e o seu nome Toca na página e cê vai entender Cê quisem pra vai temer Só não importa o que cê me vê Morre de medo, mas cê vai querer Não é pra que fizer muito clichê Só sua alma, mano, vai resolver Usa o KTL e começa a valer Desça com aquele cara na TV Essa misoca é provando poder E pegar a note novamente, cara Vibezinha top demais Mas... Não é uma vibe assim Acho que não dá pra ser a melhor vibe Dessas vibes que lançou Mas tá muito bom Essa vibe do Shinigami Do Ryuki Que é muito legal, tá ligado? Tem uns pontline aqui ali Descansa aí meu velho Porque agora seu nome já tá anotado E aqui tem uma parte que ele diz É... Eu não sou da gangue Porque eu sou Shinigami Trocadilho muito bom E esse comecinho né Tem uma música dele que ele canta esse negócio Não sei o que Eu não tô ligado Mas se eu não me engano Alguma vibe Um tipo Algum tipo de rap que lançou do Naruto Que ele coloca esse... Tipo esse flowzinho que ele fez aí Desse comecinho do Ryuki Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Acho que ele pegou a referência desse próprio som dele E colocou na vibe Do Shinigami Mas Tá muito bom Isso aí mesmo É só Não acho que seja uma das melhores Vibe dele Mas tá muito Boa Essa vibe É isso aí Não esquece Primeiro link de inscrição É meu som Meu rap com o lance lá Rapzinho Do Kaneki Então vai lá Primeiro link de inscrição Confere Se gostar Se inscreve lá E ajuda a gente Pra ter a meta de 200 inscritos Tá bom? E até o próximo ambiente